Fala galera, beleza? Quem eu falo aqui é o Beco. Estamos aí de volta com Resident Evil 2, ou melhor dizendo, Biosarge 2, a parte da Claire, parte A. Bom, o que a gente vai fazer? É o seguinte, vamos começar tudo ao contrário, viu? Em vez de a gente descer as escadinhas e pegar o zumbi pela frente, ele pega ele pelas costas, e pior de tudo que a gente vai cair no meio da sala, viu? Agora não tem pra onde correr. Mano, não tem noção, tô jogando esse jogo. Já é uma da madrugada, tá um vendaval lá fora, um barulheiro, tipo dessa assim, ó, só não tem o... Tá dando medinho, tá com medinho, né? Mas vamos lá, vamos se divertindo. Tá, beleza? A gente aqui pegamos essas três ervinhas. Ó, Snoop Dogg. Você lembra aquele primeiro book que a gente pegou lá naquela salinha, depois de encontrar o Chocolatizinho? O Chocolatizinho eu batizei ele porque ele lembra muito o Will Smith, tá? Vamos matar todos os zumbis que tem aqui, pra poder a gente ter a passagem livre. No chão aqui tem munição, nesse corpo aqui. Eu acho que ele ia dar um golpe. Tá? E aqui é questão de paciência e tempo. Nada de pressa, de loucura. Espero os zumbis aparecerem, você vai atirando, sem pressa. A melhor coisa, no caso dessa situação de game aqui, é você ter a visão do inimigo e matar ele aos poucos. Aqui eu já sei que eu preciso de ser tiro, né? Tá bom, de boa. Ô, Claire. Morreu. Ele me lembra muito. Eu acho que esse aqui deve estar vivo. Deixa eu ver o que é o que é o meu. Pronto. Ah, aquele no chão tá vivo. Bom, todo mundo tá morto. Ok. Aí aquela combinação tava 22. 36. E atrás disso, temos um mapa e um atiro de ácido. Precisamos de espaço. Pegamos as ervas, então a gente combina aqui essa verde. E, lógico, tem mais uma erva que a gente vai combinar também. Acho que não tem mais nada aqui atrás. Na versão americana ali tem duas ervas. Na versão japonesa só tem apenas uma erva só. Tem um script ali em cima, que a gente não iria pegar. E um ricobow, que não sei das contas lá, de salvação. Que a gente não vai pegar. Vamos sair no meio dos zumbis aqui. E aí a gente mata os meninos. Depois eu quero fazer a gameplay da versão americana. Mas primeiro a gente, quando terminar essa aqui, essas partes de arte B, vamos dar uma respirada. Vamos dar uma quietada. E aí a gente faz a versão americana, pra não ficar muito chato. Só residente, residente, residente. E ter outros jogos aí pra entrar também. Tem Twitch Metal. Quero fazer aqui um produto Twitch Metal. Quero mostrar todos os finais, os carros especiais e por aí vai. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar pro baú, pro banco, que seja. Pra diminuir um pouco a quantidade de item que eu tenho aqui. Eu sei que eu vou precisar, mas eu vou diminuir porque já tem muita coisa aqui comigo. Nesse estilo de aço a gente não vai usar ele agora. Deixa ele guardadinho. A besta, vamos carregar a besta. E torcer que o Laika não leve a nossa cabeça, que o nosso HP está em cerca de 75%. Como eu calculo isso aí? Geralmente em cada ataque de um zumbi desse, você perde 15 a 10%. Então nos dois ataques que eu tive, eu calculei 25%. Levei duas mordidas, não foi? Então eu calculei que eu tive uma perca de 25% do HP. Os zumbis não estão mais no chão. Ali em cima tinha munição de flecha. Temos uma erva aqui, mas uma vermelha lá na frente, tá? Por esse motivo que eu fiz isso. Pô, era pra ter usado essa chave lá naquela parte lá. Pô, vai se lembrar, tudo bem. Gente, o vento tá levando quase tudo aqui nesse lugar, tem noção. Ok. Ah, eu dei quando acontece isso. Bom. Agora 60%. Ah, você vai se jogar também, o Fidão. Morreu. Bom. Temos duas opções. Deixar o like aparecer ou não aparecer. Vamos pegar essa aqui logo. Eu estou usando no mato. Dentro dessa parte aqui do lado, tem a munição, né? Que a gente vai... Vai pegar. Se eu tivesse usado a chave lá atrás, a chave agora sumiria agora. Mas eu, como eu não deixei a chave lá atrás, não utilizei, ela não vai sumir. Esse fiozinho que eu falo pra vocês de questão de travar as portas. Tá? Vamos pegar esse aqui. O like vai pular. Vou matar ele, mano. Vou enfrentar ele. Porra. Eu nunca queria tentar subir assim, não. Mas tudo bem. Essa besta da Clepa, se diz assim, eu acho ela muito fraquinha. Eu acho que ela é excelente pra matar zumbi. Tirar a zumbi, esse tipo de arma aqui que a gente pode usar com ela, eu acho muito, assim, ineficiente. Já lança granada contra um like desse, que são dois tiros. No caso, foram três tiros de um bicho desse. Três disparos e cada coisa de seis, nove flechas. Então a gente vê o tanto de munição que é gastada. Só um like desse. Eu acho que é uma patente, assim, uma arma registrada, marcada. No Resident, a besta, acho que é uma arma da Clé. Oficialmente da Clé. Vamos tentar lembrar aqui do Resident Evil 1. No Resident Evil 1, a gente tem alguma arma que a Jean utiliza, que é... Que é só ela que usa. A lança granada. Tem lança granada lá? Tem lança granada. No Remake tem. O Cris não usa lança granada. Bom, me corrija se estiver errado. No momento agora eu não consigo me lembrar. Mas qualquer coisa, bota no comentário aí embaixo aí pra gente recordar dessas cenas. Beleza. Filho na mão. HP cheio. Vamos pra aquela portinha lá. Que a gente vai precisar travar ela. Pro Lio não pegar muito zumbi quando passar. Tá? Pegamos a munição ali dentro. Pegamos as coisas. Tem um script ali em cima que a gente vai pegar. Passar direto. E... Ih, esqueci de um detalhe. Não é aqui agora. É lá no outro zumbi agora. Ai, minha memória tá fraca ultimamente. É lá no outro zumbi. É lá do outro lado. É, filho. A gente vai passar agora por um monte de zumbi. Resumindo o assunto. A gente vê que a gente passar pela parte de cima. Vamos pela parte de baixo mesmo. Eu esqueci desse detalhe. A chave que a gente vai abrir ali. Tá dentro da sala do chocolate. É... Ao vivo e a cores. Ou melhor, já gravado e registrado, né? Tipo assim, eu... Temos três flechas só. Eu não vou usar essa bagaça, não. Vou botar essa arma aqui na mão dela. Que a gente vai passar por um monte de zumbi. Tá? A gente vai usar esse aqui quando a gente voltar. Querendo ou não, vai passar pelo baú, então. Mas a gente vai usar essas três últimas flechas que temos aqui. Lá é o seguinte. Querendo ou não, é uma enrascada. A gente vai pegar um monte de zumbi. Não tem pra onde correr. Vai pegar um monte de zumbi. A não ser se você esteja com munição infinita. Não tem preocupação com a arma de se carregar. Aqui, daqui a pouquinho, esse corredor vai encher de zumbi. A gente não vai usar mais esse corredor. Dependendo da demora que a gente for fazer as soluções das coisas aqui. Esse corredor vai encher de zumbi. Acho que quando a gente retorna da parte lá de baixo. Lá esse corredor fica cheio. No caso, pra mim, não tem mais utilidade esse corredor. Porque eu já vou usar a escada da sala de rom. Que vai dar diretamente no segundo piso. Então a gente vai usar mais esse aqui. Tudo que a gente tem que pegar, a gente vai pegar aqui. Agora e acabou. Que é essa chave. Tem um negocinho aqui e outro e acabou. Ó, tá vendo? Mesmo assim indo, o tiro foi. Ainda não me acostumei com... Bom... Que meleque. Que serão dois. É... Um ruim... É tipo encontras escuras. E aí você tem que usar o seu ouvidinho pra escutar bem os passos do zumbi. Se ele morreu, se tá vivo ou se continua vivo. Bom... Agora você sabe por que que eu trouxe as duas armas que a gente utilizou. A parte do explosivo C4. Tá? Já explodi aquela porta lá pra conseguir passar. E destravar essa porta que o chocolate travou. Bom... Bom, resumindo assunto. Aqui a gente vai encontrar o chocolatezinho. Mano, de coração eu falo pra vocês. Não precisa matar ele. Não precisa. Aqui a carta final dele. Que ele fala que ele tentou sobreviver. Não conseguiu e tal, tal, tal. Na versão americana aqui tem munição. Na versão japonesa não tem. E vamos lá pro CGzinho dele, né? Não tem como você conseguir entrar aqui sem ter essa corticema. Puxa! Ela foi pra cima, cara. Ah, tá. Já que você tá aqui mesmo, pega essa bagaça e vai embora. Vai. Bom. Tomei uma mordida de graça. Ela foi pra cima do cara, mano. Eu não entendi. Bom, não matei ele. Não precisa. Pega o... Caso ele... Você conseguir não fazer essa merda que eu fiz, né? É simples. Você combina esses dois. Tá. Vamos pro segundo piso. Simplesmente vocês vão lá e... Simplesmente vocês vão lá e... E dar a volta naquela salinha que vocês vão conseguir despistar dele e conseguir pegar o detonador. Vamos dentro naquela parede. É como eu te falei. Querendo ou não, a gente vai passar pelo baú. Com a Clé é muito vai, volta, vai. É pior do que com o Lio. Com a Clé é desse estilo aí de jogo com ela. Ela anda muito, roda muito o mapa. Então, se torna um pouco mais... Cansativo se jogar com ela, tá? Guardamos isso aqui. Olha, quando a gente retornar, o cara não vai estar mais na mesa. Então, a gente pode carregar esses dois pedaços aqui e deixar o último pra ser utilizado lá. Tá? Eu vou levar a lança granada por levar. Sinceramente, não vai ter precisão. Deixa isso aí. A não ser que tiver já like aqui, né? Não, não tem. Que bom. Vamos detonar essa porta. C4 montado. E em busca da chave que falta pra abrir aquela porta. Na verdade, não. Já temos... É, pra abrir a porta lá embaixo, lá. E a explicação do chefe de polícia, sobre o que ele fez e o que aconteceu. Oh, eu estou muito desculpado. Eu pensei que você era um outro desses zumbis. Você é o Chief Irons? Sim, é eu. E quem é você? Não, não me engança. Não faz diferença. Você vai acabar como todos os outros. E você vai acabar como todos os outros. Você vai acabar como todos os outros. Eu fui acertado para olhar para ela. Mas eu falo, miserável. Só olha para ela. Ela foi uma verdadeira beleza. Ela é uma espécie de cabelo. Ela não era uma espécie de cabelo. Ela era uma espécie de cabelo. Mas ela era uma espécie de cabelo. within the hour like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Bom, ele explicou a situação, como é que foi essa morte, de repente, o que aconteceu, tal, 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 tal. Indica que tem um barulho estranho pro lado de cá. E a gente vai lá investigar. No começo, no começo tem muito os fatos ocorridos, do que que tá acontecendo, né? Só que ele, o chefe de polícia, tá ciente de tudo o que tá acontecendo. Aqui não tem nada pra buscar, só a Cheryl que a gente vai encontrar com ela. Tá? Cidemos a luz. Pegamos aqui um bookzinho. e dentro daqui temos a Clé. Clé não, a Cheryl. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Clé. What's yours? Cheryl. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then, what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it, much larger than any of those zombies, and it's coming after me. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Here. Well, Cheryl espera. Cheryl met her and went away. Tá? We have a display. Uh-huh. Bela besta. And we'll see what's going on there. Well, now at the beginning we'll find a key. We'll be able to use these two tablets that's the way that's the best name to the the put on the wall. We'll be able to put on the two last pieces that we'll find on the screen. We'll be able to return to the microtel. And this is my explanation, right? Let's see if it's true. Let's see if it's true. Let's see if it's true. we'll be able to 20 minutes of the video. a chave vermelha é a chave mais esperada. Temos os books aqui, os tablets com cada símbolos maia que seja explicando o book e o chefe de polícia explica sobre a questão desses livros aí e onde que estão os últimos dois últimos pedaços. parece que ele pegou manipulou e guardou em outro lugar. É interessante isso, né? É isso. Chefe é chefe, né? Como fala o pessoal, né? Mano, não tem como. Toda vez que eu passar por aqui eu vou sempre me lembrar do Mr. X. O Mr. X toda vez que eu passava aqui me soube de batalha ansia. Ele tá nesses dois corredores aí. Ah, não vou fazer o gameplay ainda de batalha ansia. eu chamo de batalha ansia mas tem batalha no dia o pessoal chama de vários nomes dependendo de cada região opa chave não isso aqui vamos levar o fiozinho que a gente vai travar agora lá aquela parte lá da porta tudo que a gente precisa já tá aqui já pegamos o fio guardamos o display não tem utilidade no momento e vamos para aquela parte da portazinha da sala do chefe de polícia lá dos policiais do escritório lá resumindo jogar com a Clé mano é um vai e vem maior do que o do Leon se torna muito mais difícil jogar com a Clé E lógico tem uns atalhos do mapa que você pode pegar se tornando mais rápido ou zeramento mais rápido do jogo ou mais longo porque você pegou um atalho um caminho mais longo para chegar até o local bom essa salinha aqui turma vamos nessa pode pegar logo eu vou querer fazer do Resident Evil 3 infelizmente eu não estou tendo um arquivo legal para rodar infelizmente o que eu estou tendo para poder fazer aqui era para ter munição não tem na versão americana tem o arquivo que eu tenho ele está travando então não dá para fazer um gameplay legal para vocês assistirem ou ver como é que é o jogo eu travo aqui porque a Cleia passa por aqui o Leo mano o Leo vai passar por aqui de lá de lá depois ele vai descer direto por aqui você vai evitar o zumbi de um lado do outro lado não bater zumbi aí se você não fizer isso aqui aí fica passar por esse cachorro sempre ele dá um esposo de cachorro bom aqui tem uma ponta vermelha turma eu vou ver eu consigo passar direto eu vou nem perder tempo para esse cachorro não eu vou tentar passar direto e direto sem sem lutar com esses cachorros mano aqui tem um vendaval sinistro velho que tá me tirando a atenção do game toda hora eu tô olhando aqui direto o que que tá batendo o portão bom temos um negócio de salvamento ali aqui é obrigatório entrar você tem que entrar aqui queira 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 ou não então você é obrigado a entrar aqui lá naquele ponto vão ter um monte de zumbi né lógico tira o ácido tó 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 a gente guarda isso aí tudo não pega nada é bom vou levar para segurança se a combina cessar vai combinar comigo que a gente vai ter que entrar no microtério vai ter um monte de zumbi vou deixar isso aqui já combinado e vamos nessa sherry i've been looking everywhere for you i was so worried we've got to go now honey okay if we stay here that monster will find us let's go no i won't what's the matter don't you trust me it's not that claire it's because of my daddy he's over there i heard him call my name daddy must have been attacked by the monsters i wait sherry don't go alone sherry sherry bom a sherry cobra criada irmão ah ele era para ter umas munições na versão americana não tem pô na versão japonesa não tem mano aqui eu falo corre que é cachorro corre que é cachorro e o cachorro acerta o ataque nela e ela é muito lenta eu não sei nem porque eu vim para esse lado aqui primeiro é só para pegar as munições resumindo assunto que nem eu falo para vocês jogar com a parte da claire é difícil isso tudo para pegar essa aqui como é que está o sangue dela fine e tem um spray ainda vamos lá levar mais umas mordidas é galerinha pelo menos tem um lado bom esse lado aqui o negócio está mais perto uma porra está perto é o conselho anda de um lado para o outro evita andar linha reta porque você pode evitar o ataque dos cachorros sempre em zig zag porque ela é muito devagar para correr como é que está o HP dela está bom ainda pegamos o mapa dá para levar mais umas duas mordidas ainda no segunda parte jogando com ela a Cheryl não passa por esses cachorros aqui é bem mais tranquilo se jogar porque é zumbi então zumbi ele só vomita posso dizer assim em cima dos cachorros na época o nome Cheryl quando você saiu o residente é o mesmo nome da filha posso dizer do Chris do Silent Hill acho que o nome dele é Chris se não falo em memória bom deve ser isso se não for deve estar enganado tem o mesmo nome que que o da filha dele adotada mas tem jogo interessante de se jogar e legal de se jogar bem extenso e bem dinâmico bom aqui vamos pegar a chave que a gente vai precisar para abrir aquela sala lá dos negócios e através dessa chave que a gente vai pegar a gente vai conseguir pegar a manivela do relógio que a gente vai ter acesso a matar William Buck já estamos chegando a segunda etapa da primeira parte A aqui é cachorro 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 oh caramba acertou ainda eita nós menina valente valente meio que no 6 tornou um grande personagem nos antigos 6 que a gente vai ter Onde está você? Sherry, você está bem? Você encontrou seu pai? Sim, eu estou bem. Mas eu não consegui encontrar ele. Mas eu encontrei algo para você. Aqui! Aqui é outro. Obrigada, querida. Agora, por que não vire aqui? Eu vou ficar comigo. Clare! Eu não consigo mais chegar ao vento. Mas não se preocupe, eu vou encontrar outra maneira. Eu posso cuidar de mim mesma. Espera, Sherry, volta! Sherry! Sherry! Bom, Sherry meteu o pé. E eu tentando pegar alguém no chão. É a X que pega no quadrado. Agora, para a munição. Bom, a munição aqui é simples. A gente já cobina. Vai ficar espaço. O cachorro e o cachorro. Então, a única opção que temos. Correr e correr. Apesar que no outro corredor que a gente vai chegar. Saindo da parte da rua aqui no corredor. A gente pode eliminar os cachorros que estiverem por ali. Esse aqui a gente deixa vivo mesmo. Entendeu? Nossa, a minha tá correndo, fila da mãe. Mano, eu tô recebendo muito ataque com ela. Tá vendo? Tô falando aqui com ela mais difícil. Bom. Aqui a gente tem que entrar. Bom. Temos a única alternativa. Pegar o cartão e sair correndo. O mais rápido possível. E matar apenas dois zumbis que vai ficar no meio do caminho. Tá? Ela não faz o giro de 180 graus aqui. Vamos embora. Já comemos a erva porque temos mais um like aqui. Então, a gente não vai perder a cabeça por causa de um bicho desse, né? E eu também não gosto de andar com a Clé ferida. Ok. Antes de a gente abrir aquela ponte, tem que passar por aqui primeiro. O que que é a combinação? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Vamos pegar essa erva aqui. Mais outra erva também. Só uma só mesmo. A lá dentro dessa sala aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Acabou. Na outra sala que a gente entrar, a gente não vamos, tipo assim, catar o segundo item de expansão de espaço, de inventário. E não vamos pegar também a arma que tem lá. Vamos deixar para a segunda parte. Caso vocês queiram, fiquem com a vontade. Mas a estratégia eu queria deixar para a segunda parte. Por quê? Na segunda parte vai ser um pouco mais difícil. Apesar que para o Leon, a segunda parte para ele não é difícil. Eu considero muito fácil a segunda parte para o Leon. Por que é fácil? Não tem tantos zumbis. O Leon não dá tantas voltas assim, feita a Clé. Mas a Clé dá muita volta, irmão. Ela vai para um lado, vai para o outro, não sei o quê. Tem que pegar isso, pegar aquilo. 33 fecha. Olha, eu não vou nem chegar perto ali. Porque se eu chegar, clicar ali e clicar o item, ele vai pedir para... Opa, tem munição aqui sim. Vai pedir para pegar o item. Então, ele obriga você a pegar um dos dois itens. Aí, se você falar de novo, você tem que pegar outro item. Tem a opção, não quero pegar. Um ou outro, tem que pegar. Se torna obrigatório se vocês forem lá. Deixa eu aproveitar que estou aqui. Vamos lembrar o que temos do lado de cá. Não tem barulho de cachorro. O Leon ainda não teve aqui ainda. Ele vai estar para chegar ainda. E a gente pega uma erva aqui vermelha. Opa, verde. Vou fazer a combinação aqui dessa erva logo. Já logo uma erva combinada verde. A chave vai ser descartada logo agora. Já estamos com 33 de vídeo. Já estamos encerrando essa parte A. Vídeo 12 aqui. Já está encerrando já. Do que que a gente conseguiu concluir. Explicando os cada ponto. Do local que a gente foi passando. Bom, a gente usa essa chave aqui. A gente usa uma vez. Duas vezes ela é descartada. Porque ela seria aqui mesmo. É interessante. Como é que o personagem vai saber que aquela chave só vai usar apenas duas vezes só? Coisa de se pensar, né? A cartinha que o segurança deixa. Falando que mundo cruel e tal. Que não sei o que. Ninguém gosta dele. Que a esmeralda abordando ele. Bom, esmeralda mexicana e novela mexicana. Não vou pegar. Mas só explicar o que que tem ali escrito ali. Ali tem a munição. Não tem. Mas no livro tem a munição ali. Na versão americana também tem munição. Tanto para a Cleia e para o livro. Gente, eu estou pensando aqui agora que eu esqueci do isqueiro. É. Eu esqueci do isqueiro. Gente. É brincadeira um negócio desse. Eu esqueci de pegar o isqueiro. Eu vou ser obrigado a passar no baú para pegar um isqueiro. Era para ter pegado o isqueiro? Desde aquela hora que eu fui entre ali para poder passar pelos cachorros. Era para ter deixado ali. Assim que eu saí da sala com a Sherry. Tem algumas coisas aí. Está vendo? Esse tipo de detalhe que fica um pouco cansativo de zerar com a Cleia. Se torna um pouco mais longa o vídeo. Que nem aqui. Já perdi um tempo já. 2, 3 minutos. E vai contar no final. O jogo. Deixa eu aproveitar. A gente vai guardar o seguinte. Vamos guardar esse aqui. Vamos guardar esse ácido com ácido. Vamos pegar esse aqui. Tá? Vamos pegar a besta. Ok. E vamos pegar o isqueiro. Se eu não me engano. porque eu estou vendo aí. Não quero fazer uma hora. Para o vídeo rodar de boa aí. Vamos lá finalmente usar a chave verde. E pegar o segredozinho do relógio. No outro residente. No outro residente. Botaram uma porta ali. Uma janela no final. No remake. Mudaram alguns pontos do cenário. Foi mudado. Eu vou falar para vocês. De coração. Acho que no remake. Eu zerei o remake. Eu joguei o remake. Não fiz gameplay ainda não. Mas eu zerei e joguei. Eu sei muito bem. Eu pensava que ia ser tipo. Tô falando que com a Clé tudo é mais difícil irmão. Vou levantar. Caraca mano. Você está errando Clé. Meu Deus do céu irmão. Com a Clé tudo é mais difícil. Bom. Aqui estamos. Esqueiro. Eu pensava que ia fazer que nem o remake do. Primeiro esse. Depois esse. Por fim. O último lá no canto. Que nem o remake do 1. Mas. Fizeram uma readaptação né. Botaram a culpa de uma readaptação. De fã do jogo. Para a galera aí. Não achei interessante. Essa readaptação. Não me chamou a atenção. Aquele. Aquela fotozinha que tem em cima ali. Da mesa ali. Explica outro detalhe. Também do G-Virus. Também do vírus que foi feito. Esse aqui a gente vai para o relógio agora. Então a gente vai direto. Já subir. Aquela escada que está ali. No meio da sala de home. E acho que tem like ali cara. Tem like. Com a Clé. Com a Clé. É tudo mais difícil com a Clé mano. Esse primeiro ponto com ela. Se torna muito mais difícil de se jogar. Resumindo. O primeiro tiro que eu dei no laica. Eu errei. Então não é nove tiros. São seis tiros nele. Então são dois disparos desse aqui. De três flechas. Conceptivo para matar. Lá em cima tem a maica. É isso que eu falo. Se torna mais difícil jogar com esse personagem. Por esse motivo. Você tem que ter uma estratégia. Uma ideia do que você vai enfrentar. É turma. Sinistra hein. Deixa eu pegar uma erva aqui combinada. Porque. Depois desses dois ataques que eu levei desse bicho. Mais um ataque ela vai sentir. Ah. Tem um game que eu quero fazer aqui. Da múmia. Antigasso também. Um jogo bacana. 38 minutos. E ainda a gente nem chegou no ilha hein. A gente vai chegar no ilha. Depois a gente fazer esse vídeo aqui. A gente vai passar. Vai finalizar. Vai chegar no ilha. Bom. O laica tem duas opções. Podemos passar direto por ele. Ou podemos matar. Eu prefiro matar ele. Pô Clé. Já tá sentindo já. Eu não vou arriscar não. Espero que não tenha outra aqui. Geralmente aqui. Cara. É muito mais difícil com ela. Tá explicado. Porque o amigo meu não gosta de jogar na parte A com ela. Prefiro jogar com a parte B. Jogar primeiro com o Lio. Lembra daquela porta que eu travei? Pois é. É. Aí ó. A outra parte lá. Ficou travada. Então o zumbi não entrou. Então resumindo assunto. Não tem mais zumbi para matar. Ah. Espero que não tenha mais like aqui. Pelo amor de Deus. Se tiver like aqui. Sacanagem. Já tá morto mano. O que que tava aqui? Já matei. Ah tá. Menos mal. Vamos subindo. Quarenta minutos de vídeo. Já vamos encerrar o vídeo na sala de ROM. Já para descer. Já para enfrentar William. Usamos isso aqui. Um último pedaço do tabletzinho. Encontrado. Tá. Tá encontrado. Vamos embora. Vamos embora. E tratar de se preparar para enfrentar William. na vida de William. A gente vai para a parte do esgoto. E vai começar aquela putaria toda no esgoto. De Claire. De Sherry. Sherry vai ser. É. Pelo próprio pai. E tal. Tal. Toda aquela historinha lá. E de quem que é a Helena lá. O que que tem que acontecer. Atrás a gente vai encontrar o Leo também. Naquela parte de baixo. Lindo hein. Temos que encontrar o Leo. Interessante né. Como o mundo é pequeno. Ele se bate né. No meio do caminho. Bom. Aquele ponto a gente não vai mais. Nossa. Nossa história agora. Tá toda enchendo o segundo piso. Na sala do chefe de polícia. É ali que a gente vai concentrar agora. Todos os nossos esforços. Bom. Turma. Tem uma dúvida aqui. Pra vocês. A besta. Ela pode até ser fortinha. Mas não se preocupa com a ansa granada. Na primeira transformação de William. Eu prefiro utilizar. Eu prefiro utilizar o restante das florestas que eu tenho. Que eu acho que eu não tenho mais nenhuma aqui. Já utilizei todas. Já foram todas. Né. Tá. Aí aqui eu levo o seguinte comigo. Eu levo a lança granada. Lança granada combinada com ácido. E o restante eu levo simplesmente. Duas ervas combinadas. Só pra garantir. O combate lá. Caso alguma coisa venha da meleca né. A gente guarda essas munições aqui. E quando a gente retornar. Não vai estar mais nada disso aqui ainda. Bom turma. Nós vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos. Falou. Tchau tchau. Até a próxima.